Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vim responder aqui algumas perguntas de vocês que perguntaram pra mim lá no Instagram porque que eu não tô movimentando muito minhas redes sociais. Faz dia que eu tô afastada do Instagram, do TikTok, do Kawai. Eu venho postando vídeo aqui no YouTube porque é o lugar que eu dependo pra me ganhar mais um pouquinho, uns trocadinhos, mas a minha correria também de eu não ter aparecido muito, é muito trabalho. E a maioria das perguntas lá é por que que eu não tô fazendo vídeo de sabão mais. Pra fazer vídeo de sabão eu tenho que ter tempo de esquentar a água, bater o sabão e fazer tudo isso. E eu tenho pegado muito serviço pra me costurar e eu não tenho tempo que tirar um dia pra fazer sabão. Mas assim que eu tiver um tempo de fazer sabão, eu vou fazer o sabão pra vocês verem. Porque a maioria das perguntas, elas são por que que eu tô afastada das minhas redes sociais. Mas mais delas são por que que eu não tô fazendo vídeo de sabão mais. Mas ó, pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui, ver se eu consigo, ó. Pra vocês verem quantos serviços que tem aqui. Já tô com esse saco aqui já pronto. Tem duas caixas ali já prontas. Eu tô com mil peças aqui, eu entreguei 900 peças, peguei mais mil peças. E eu não posso parar de fazer esse serviço porque é o meu ganha-pão, né. Aí, assim que eu tiver um tempinho eu vou fazer de sabão, sim. Eu não parei de fazer sabão, não tô fazendo mesmo agora por causa de falta de tempo. Mas assim que eu tiver um tempinho eu vou fazer. Não se preocupe que quando eu fazer eu vou postar aqui pra vocês. A rede social que eu mais movimento agora é o YouTube porque cada três meses eu ganho uns trocadinhos. Serve pra ajudar pra mim pagar nas minhas contas. E TikTok e Instagram e Kawai. Eu deixei meio um pouquinho parado lá porque lá eu não tenho lucro lá. O único que dá um pouquinho de lucro é o Kawai. Mas a gente tem que ficar assistindo o vídeo. Eu não tô tendo tempo nem de ficar assistindo o vídeo. Porque agora o lugar de me pôr o celular aqui quebrou. E esse celular não cabia naquele suporte de celular. Tem que comprar outro. E não tem como eu pôr aqui na máquina pra mim ficar vendo vídeos, essas coisas. É por isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe eu não estar lá movimentando minhas redes sociais. Qual vocês gostam de estar lá junto comigo. Mas sempre que tiver pergunta lá eu respondo sim. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você se preocupar comigo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra você que já me acompanha, meu muito obrigado de coração mesmo. Só mesmo com a ajuda de vocês eu consigo uns trocadinhos aqui pra mim acertar minhas continhas. Muito obrigada mesmo de coração. Um abraço a todos. Beijo e até o próximo vídeo.